O Jornal Notícias do Dia foi o vencedor de duas categorias do Prêmio Assif de Jornalismo 2019. O ND foi o vencedor na categoria Fotojornalismo e Jornalismo Impresso. A cerimônia foi realizada ontem à noite aqui na Capital. Este ano o Prêmio Assif de Jornalismo bateu recorde de inscrições. Foram mais de 50 projetos inscritos. Nesta nona edição, o tema foram as histórias inspiradoras de empreendedorismo. Os exemplos mais marcantes concorreram em cinco categorias. Um trabalho árduo de voluntários que se reúnem para escolher as melhores matérias em cada um dos segmentos. A gente zela muito para que o resultado tenha maior representatividade e justiça para todo o meio empresarial e o meio da imprensa especialmente. As reportagens foram divididas em categorias. Jornal Impresso, Rádio, Televisão, Web Jornalismo e Telejornalismo. Este ano o Grupo RIC venceu em duas categorias. O fotógrafo do Jornal Notícias do Dia, Flávio Tim, levou o prêmio na categoria Fotojornalismo. A imagem que venceu foi essa. Mostra a tradição secular dos engenhos. Neste caso, destacando a produção da farinha de mandioca. Essa foto, no caso, foi uma fotografia da edição de final de semana. A edição de final de semana costuma ser uma edição mais pensada, mais preparada para o leitor. E é o que nós, do Notícias do Dia, do ND, pretendemos entregar para os leitores do ND. Foi uma honra fazer isso. Agradeço ao Grupo RIC de poder participar da reportagem do dia a dia na rua, que é o que move a gente e vive a reportagem. Na categoria Jornal Impresso, o ND levou mais um prêmio. Foi com o trabalho da jornalista Carolina Coral. Carol produziu uma reportagem destacando o empreendedorismo de mulheres. O tema foi Mão na Massa Artesanal – A Boa Onda da Fermentação Natural. É sobre uma padaria de uma menina de 23 anos que só contrata outras meninas. No caso, são 14 meninas que põem a mão na massa, literalmente, para fazer um pão artesanal maravilhoso. E ela foi ensinando uma por uma. Então, além de ela abrir o próprio negócio, vir com o know-how da padaria, ela ainda ensinou para cada uma delas trabalhar nessa arte de fazer pão. Muito feliz de ter recebido, porque eu vejo o quanto Florianópolis está crescendo nessa área do empreendedorismo e, principalmente, as mulheres estão à frente de grandes negócios. Quando se diz que o jornalismo impresso está acabando, nós conquistamos dois prêmios, com notícias do dia, em fotojornalismo e reportagem. Eu acho que é importante esse prêmio pela valorização profissional daqueles que fazem a produção de notícias, a sua profissão. Em cada categoria, a premiação foi de R$ 6 mil, um incentivo a mais aos jornalistas que destacaram, ao longo deste ano, histórias empreendedoras e inspiradoras. Os empreendedores são pessoas comuns, mas que têm o seu sonho também e querem realizar. E quando a imprensa está dando destaque para essas histórias das pessoas que fizeram e que estão por trás desses CNPJs, como a CIF diz, o CNPJ tem coração. E é esse ponto que nós queremos destacar. E que bom que a imprensa entendeu, fez diversas matérias, temos recorde de inscrições no Prêmio de Jornalismo esse ano. Então a CIF está muito feliz em realizar mais uma edição do Prêmio de Jornalismo.